Música Hey guys, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube. Eu sou Andrés, chileno por natureza, mas carioca de alma. Música Eu vou estar compartilhando com vocês minha maior paixão, receitas feitas no churrasco. Preparos e dicas que eu aprendi durante toda a minha vida e que continuo aprendendo. Música Todas as semanas vou estar fazendo uma nova receita para que eles frutem com sua família e amigos. See you soon. Música